A gente vai ali, pastor. Hoje é dia 18 de dezembro e a gente está aqui na comunidade Nova Canaã e agora a gente está indo na comunidade São Sebastião. A gente está com uma equipe de jovens aqui, liderada pelo Igor, líder de jovens. Aquele ali é o pastor Miguel, pastor das igrejas do Nazareno aqui da São Sebastião. O irmão dele é o pastor aqui da igreja de Nova Canaã. Aqui é o Rio Cunheiras. A gente veio com um grupo de 10 novens e adolescentes para trabalhar com as crianças, para trabalhar com os adolescentes. Tem sido um dia muito bom. A gente veio com uma equipe de jovens.